Agora o Thiago Neves pegou a bola e atirou em cima do Gandula. Perdeu a cabeça no Thiago Neves. Tudo que o Fluminense não precisa agora é o descontrole. Luiz Alberto foi lá tentar convencer o árbitro para não relatar para o juiz. Acho que o Gandula, que poderia ter que ser o Gandula, demorou para dar a bola para o Thiago Neves. Quando o Gandula tocou a bola do Thiago Neves, o Thiago Neves tocou a bola e jogou em cima do Gandula. Está expulso o Thiago Neves, capitão vermelho. Correta arbitragem. O Thiago Neves agrediu ao Gandula. Não interessa se ele estava demorando ou não. Simplesmente ele jogou a bola que tinha recebido do Gandula ou agredido. Luiz Alberto, fala aqui com o Thiago. O Thiago, o que aconteceu? O Bancanulo ficou rolando a bola. O Gandula fica agarrando a bola, segurando a bola, retardando o jogo. A explicação é um argumento do Thiago Neves. Não justifica, né? Não justifica. O Gandula está segurando o árbitro e o tiro do Gandula. Agora não é o Thiago e nem jogador algum que pode tomar esse tipo de atitude. A arbitragem foi correta. Prejuízo para o Fluminense. Prejuízo para o Fluminense.